Pessoal estamos aqui na piscina do Lamboe, uma piscina boa, não é muito quente a água mas também não é fria, mas também não tinha como ser quente com esse calor aqui de Bangkok, Cacau está aqui, o que você achou Cacau? Gente, eu amei essa piscina, tem uma temperatura gostosa, porque é muito quente como a gente já falou para vocês, então é morninho, não é frio nem quente Então vamos curtir mais um pouquinho porque a gente andou muito pela cidade e o descanso é merecido né, vamos lá, vamos curtir uma hidro e relaxar Tchau 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 E aí, tá bom? Tá maravilhoso